O Zoom explodiu na pandemia. E agora, com a volta do presencial, quais são os planos do Zoom? De fato, o Zoom explodiu na pandemia. Foi quando a gente começou no Brasil de uma forma muito forte. Isso habilitou a gente a pensar e crescer todo o nosso portfólio de produtos aqui dentro no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Existe hoje um mundo que é um mundo de colaboração unificada. E existe um mundo que é a comunicação unificada. E o Zoom é uma plataforma de comunicação unificada, onde a videochamada é uma parte da jornada da comunicação unificada. Então, quando eu falo de comunicação unificada, é como é que a gente cria interações e comunicações e engajamento num ambiente que a gente está vivendo hoje, híbrido, onde eu tenho pessoas trabalhando no escritório, pessoas trabalhando de casa, e como é que eu faço com que as pessoas fiquem mais próximas possíveis umas das outras, que consiga participar das reuniões de uma forma mais efetiva e consiga interagir de uma forma mais fácil. Porque não adianta nada. Hoje, você está em casa trabalhando, precisa fazer uma reunião no escritório, ou precisa fazer qualquer outra ação e você não se sente incluído. É isso que o Zoom está se posicionando no Brasil. Hoje, todo o portfólio que o Zoom tem mundialmente já está disponível no Brasil. Passando por videochamada, solução de telefonia na nuvem, eventos híbridos, webinars, estamos trazendo agora a nossa solução de call center. Então, tudo isso faz parte da jornada da comunicação unificada, que trabalha perfeitamente com a colaboração unificada, onde a gente junta o melhor dos dois mundos, como eu interajo, troco informações, arquivos, de uma forma muito fácil, simples, e independente de onde você estiver, você vai ter toda essa interação disponível de uma forma fácil e simples. Você fala da comunicação unificada. Esse é um mercado que tem tradicionais players, grandes players de TI, e a Zoom é um entrante. Qual é o diferencial do Zoom para entrar nesse mundo seleto da comunicação, que você tem Cisco, tem Microsoft, tem uma série de empresas disputando a NEC? Eu acho que, primeiro, é a tecnologia que, como o Zoom, foi desenvolvida. Hoje, você não precisa de várias soluções independentes para poder criar essa comunicação unificada. Tudo hoje é feito dentro do nosso aplicativo, da nossa plataforma, que é a estratégia que a gente está adotando de sair de um melhor aplicativo de videochamada para uma plataforma de comunicação unificada. Isso tudo já está tudo embarcado. Você habilita de forma mais fácil, você cria interações e situações de uma forma mais fácil. A gente tem parcerias estratégicas com vários players de hardware. Por exemplo, tem aqui no stand, você pode ver a parceria que a gente tem com a NIT, com a Poli, com a Logitech, onde você já tem a solução desenvolvida para criar essa interação. Então, a proposta do Zoom é você fazer tudo isso de uma forma simples, fácil de utilizar e com uma qualidade muito alta. Porque se a gente não conseguir fazer de uma forma que, para a área, para a empresa, seja simples de gerenciar, para o usuário final ter uma experiência incrível e eu consiga gerar essa integração, não faz sentido acontecer. Então, a proposta do Zoom é essa. É a melhor tecnologia, pelo melhor custo-benefício, com uma qualidade de entrega muito alta. Você falou que está trazendo soluções de call center. O call center não remete ao passado? Esse é um bom ponto. Na verdade, a nossa solução de call center não é uma solução padrão de contact center ou de call center. Ela vai ter embarcada toda uma interação de chat com bot, com motor de AI já integrado, a parte da ilha de atendimento e a parte de videochamada. Você pode criar videochamadas, por exemplo, para uma ilha de atendimento específica, para o pessoal que tem alguma deficiência. Ou você quer ter uma interação mais próxima. E isso tudo habilitando também toda a parte de tradução e transcrição em português, onde você pode. As pessoas que, por exemplo, têm um problema de auditivo, ele consegue interagir e ler o que está acontecendo. E você consegue entregar isso depois para uma pessoa com uma tradução do que foi a reunião atrelada a um protocolo, por exemplo. Então, é muito mais do que só um call center, mas é trazer a videochamada para o meio da comunicação unificada. E você gerar essas interações em volta, dependendo do caso de uso. Vocês também estão usando muita inteligência artificial. O desenvolvimento está sendo feito aqui no Brasil ou vocês estão só customizando? Não. Hoje, o Zoom adota a seguinte estratégia. A gente compra empresas do mercado e, ao invés de plugar no nosso ecossistema e criar camadas de integração e esse tema de gerenciamento mais complexo, a gente reescreve a aplicação. Tudo isso é feito lá fora. O que a gente faz é, a partir do momento que já está disponível, a gente localiza, entre aspas, vê quais são as demandas locais e traz para o Brasil. Por causa disso, a gente tem o nosso data center já no Brasil, em São Paulo. Então, todas as soluções que a gente tem hoje disponíveis no Brasil rodam no nosso data center em São Paulo. É um data center próprio ou é terceirizado? É um data center próprio, a gente faz um colocation, mas ele é um data center já nosso. E aí você tem toda a redundância com outros data centers que a gente tem em parceria com outras empresas, provedoras de infraestrutura na nuvem, mas é tudo nosso. Que é um motivo, por isso que a gente está investindo tanto no Brasil. A gente veio, realmente, a gente brinca que a gente veio para ficar. É isso que eu ia te perguntar. Qual é o papel do Brasil na estratégia do Zoom? Chave, chave. Por quê? Hoje o Brasil é a maior região na América Latina, o maior país entre os outros países da América Latina, com importância para o Zoom. Então, isso nos habilita a trazer investimentos de infraestrutura e tecnologia, que é, cada vez mais, a gente vem crescendo o nosso data center no Brasil. A gente vem habilitando todas as soluções que são lançadas lá fora rapidamente, a gente já traz para o Brasil. E você vai crescendo o nosso time também. E o nosso time hoje não está só dedicado a atendimento a cliente. A gente tem engenheiros de solução já no Brasil, a gente tem um time dedicado a canais, a gente tem um time de governo que atende o que fica em Brasília, que ajuda também com questões que são importantes, não só para o Zoom, mas para todas as empresas. Então, a gente vai crescendo de uma forma orgânica para atender toda a demanda que vem no Brasil. Por quê? Porque o Brasil hoje é muito crítico para a gente na América Latina e como crescimento internacional também do Zoom fora dos Estados Unidos. Você falou de governo, e no governo vocês têm um forte concorrente, que é o Azur da Microsoft, o Teams da Microsoft, que é usado bastante no governo. Como é lidar com essa concorrência? Eu brigo que tem espaço para todos. A gente tem ótimos clientes de governo. A gente tem um cliente agora que a gente vai anunciar, já acabamos de fazer um vídeo referência, não posso falar ainda, mas eles já estão finalizando o processo de anúncio. E depende muito qual o caso de uso que você quer. Por exemplo, a gente tem casos de uso que a gente está fazendo com ministérios para ajudar, para interagir melhor a questão prisional. Então, como é que eu crio ambientes colaborativos com segurança, criptografado, end-to-end, para fazer uma audiência, por exemplo. Como é que eu faço para poder fazer as pessoas receberem, ter uma visita de familiares, de advogados, sem ter necessidade de fazer o translado. Então, isso a gente ajuda muito as empresas. Então, o que eu falo, existe muito caso de uso. Então, tem casos de uso que o Zoom, por N razões técnicas, talvez seja a solução mais adequada, que as empresas governamentais acabam adotando. E tem casos que os nossos concorrentes têm uma solução mais adequada. Mas como o país é enorme, a gente tem um país continental. Para dimensões continentais, mais de 200 milhões de habitantes, secretarias municipais e estaduais espalhadas pelo Brasil inteiro. Cada caso é um caso. Vou dar um exemplo para você. A gente tem uma parceria muito forte com o Conascens. O Conascens, através, leva toda a parte de educação, educação para secretarias de educação, secretarias de... Perdão, educação não. Toda a parte para secretarias de saúde, treinamento de Covid, telemedicina. Tudo isso é feito dentro da nossa plataforma, através do Conascens, viabilizando isso para todas as secretarias de saúde. Então, foi o que eu te comentei. Existe cada caso é um caso e tem espaço para todo mundo. A videochamada vai matar a videoconferência tradicional? Que sentido? No sentido de ser pela internet, dos equipamentos, ou a videochamada é uma evolução da videoconferência tradicional? Depende muito da situação. Se você quer fazer uma videochamada, tipo, usando esses aplicativos que a gente tem hoje, só para uma pessoa, como eu quero fazer com a minha mãe, talvez esse fosse o sentido. Mas quando você quer fazer uma videochamada em larga escala, em um ambiente híbrido, onde vão ter pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, que eu preciso ter um espaço físico, que vai ter gente no escritório, eu preciso ter criptografia, eu preciso ter a parte de chat colaborativo, tradução e textão simultânea, através dos nossos motores de AI, que já fazem isso no Brasil, aí você aumenta muito a complexidade, eu acho que vai ter, aí sim você tem um caso de uso específico para isso. Agora, pessoas que estão em casa, quero fazer uma videochamada, ligar para a minha mãe, é muito de casa a casa, muita facilidade que você vai ter. Vou dar um exemplo, a minha mãe tem uma conta do Zoom, ela paga, que ela faz aula de inglês com o professor dela. Então, ela faz aula remota em inglês. Não dá fazer uma videochamada. Você tem que usar uma plataforma de videoconferência, como o Zoom, por exemplo, porque você vai compartilhar um documento, você vai mostrar um vídeo, você vai fazer anotação, você vai precisar fazer anotação dentro de um whiteboard, isso não tem uma videochamada normal. É muito mais simples a videochamada. Quando você tem esses requisitos, aí sim você mantém o que você utiliza hoje. Para a gente finalizar, o Zoom é hiperdependente da conectividade, e a conectividade é muito desigual nesse país. O que o 5G vai mudar para vocês na estratégia de negócio? Esse é um bom ponto. Por que o Zoom faz o sucesso que faz? Ele foi pensado, desenvolvido, criado do zero, levando em considerações latência de internet. Então, o aplicativo é muito leve. Tem estudos de consultorias independentes, onde você, cada vez mais, você tem perda de pacote. O Zoom, quando perde 70% do pacote, ainda continua entregando uma chamada de voz e de áudio boa. Então, com o 5G, para o nosso caso, ele só vai tornar mais fácil a vida. Mas você ainda tem um desafio enorme no país, que é, eu vou ter 5G em São Paulo, mas será que no interior do Manaus eu vou ter 5G? Eu vou ter 3G, eu vou demorar para chegar. Então, como que você consegue? Com a mesma plataforma, você está em São Paulo, que não tem um problema nenhum, ou no interior do Manaus ou no Pará, usando a mesma solução. Se a necessidade troca um, aqui a internet é ruim, coloca outro, aqui a internet é bom, coloca um. Então, a gente agrega muito valor nisso. É, de fato, simplificar a comunicação.